O Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, já registrou até agora mais de 2 milhões e meio de inscrições. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes então com a Alessandra Lago. Alessandra, bom dia. Oi Renata, bom dia. Esse número de mais de 2 milhões e meio de inscrições foi atualizado no final da noite de ontem pelo Ministro da Educação, Abram Weintraub. Esse ano, o MEC adotou o Sistema de Seleção Unificada em Nuvem, fora dos servidores da pasta, o que possibilita o acesso de um maior número de pessoas ao mesmo tempo. A lentidão observada nas primeiras horas se deveu à migração do sistema para a nuvem, mas a situação já está normalizada, segundo o ministro. A seleção também foi aberta para dispositivos móveis, como celular e tablet. 70% das inscrições têm sido feitas através desses dispositivos, numa média de 7 mil por minuto, o que é um recorde. Essas mudanças vão gerar uma economia de 15 milhões de reais este ano e de 22 milhões em 5 anos. O Sisu é a principal forma de entrar para o ensino superior público com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, divulgada na semana passada. E as inscrições ficam abertas até o próximo domingo. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.